Vocês destruíram tudo. O sofrimento de vocês está quase no fim. Querido Billy, eu não sei nem se você está ouvindo. Desde que você se foi, está tudo um desastre completo. Por um tempo, a gente tentou ser feliz. Normal, mas é impossível. Eu mandei vocês para bem longe de Hawkins. Porque pensei que fossem estar seguros. Tem uma guerra chegando. E eu diria que os seus amigos de Hawkins estão no olho do furacão. Eu não tenho mais poderes. Eu não sei como te dizer isso de outra forma. Sem você, nós não temos como ganhar essa guerra. Eu te vejo do outro lado. Do outro lado. Tinha certeza de que me mandaram para cá por outro motivo. Eu sei que eu ainda posso ajudar. Nem seja a última coisa que eu faço. Dizem que Hawkins enferma o Tifuado. E não é bem uma mentira. Não é bem uma mentira. Não é bem uma mentira. Chegou a hora. Vocês perderam. E não é bem uma mentira. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei.